Vem fazer uma festa na Avenida, vem pro Carnaval Globeleza. Amanhã é o último dia de desfile das escolas de samba da Série A do Rio de Janeiro. Tem inocentes de Belfor Rocha, Unidos de Padre Miguel, Império da Tijuca, Renascer de Jacarepaguá, Acadêmicos do Cubango, Estácio de Sá, Alegria da Zona Sul e Acadêmicos de Santa Cruz. Se liga na comissão de frente, nota 10, Alex Cobar e Mariana Gros. Direto da Sapucaí, amanhã, depois de Zorra Total.